Com a concessão de uso em dia, por mais, não sei se foi 10 anos, 15 anos, não me lembro, surgiu o espaço do Afro-Sul, a oportunidade do Afro-Sul crescer um pouco mais. Aí que veio o Bloco Domodê, que seria um bloco para participar de atividades, não só carnavalesca, mas culturais, na cidade interior, no Brasil todo. Foi com o Domodê que vocês foram para o interior e criaram um grupo de teatro e dança? Não, esse grupo de teatro e dança foi na época que eu me referi no início do Gato, Larson e do Rubens Barbô. Fomos para Verão Soares fazer oficinas de teatro e de dança no clube Nego. E qual era o teu papel? Tu participavas como ator, como bailarino ou não? Ali, atrás das câmeras, eu fazia todo, de chegar assim, naquela época eu chegava no clube, sábado e tem uma apresentação na praça. Ah, mas o gravador não tem pilha. O tempo do gravador, aquelas pilhas grandes, né? Aí sai o Sr. José Carlos para o mercado comprar pilha, bota no gravador e fala para... Era um, diria um assistente de produção, mas a parte de conscientização e da autoestima, a gente tinha uma força muito grande para transmitir isso para o pessoal. E Verão Soares, um exemplo só de Verão Soares, né? Por que Verão Soares? A minha esposa, a Marina é de lá, a minha esposa é de lá. Ah, e chega a já morar lá ou não? Não, não, não. Nós temos essa ligação muito grande com Verão Soares e com a comunidade negra de Verão Soares. Eu digo assim que nós começamos em 87 lá, claro que não fomos nós que fizemos isso, nós ajudamos toda aquela comunidade a criar autoestima e buscar empreendimentos, inclusive, né? Em 87 não tinha negro trabalhando em lojas de Verão Soares, não tinham, né? Tinha que falar alemão, mas por que que tinha que falar alemão se a comunidade tem várias etnias, né? Nesse processo de formação a coisa foi se ajustando, começaram a estudar mais, começaram a fazer concurso, né? Hoje chega no banco tem negro, chega na prefeitura tem negro, a coisa está fluindo. Os agricultores do interior de Verão Soares, né, negros, né, tem outra postura, né, em relação... Eu diria até que estão partindo para, não digo agronegócio, mas eles estão se expandindo. Um exemplo, tem os familiares que as terras onde os avós, os bisavós foram agregados... Hoje são deles? São deles. Eles têm todo o maquinário da área ali para fazer a produção, né? Então houve esse crescimento. E tem quilombo lá em Verão Soares? Não sei se dá, não, de que eu saiba, sim, não. Eu saiba, não. Pois é, tu ensinavas como arquiteto trabalhando num escritório muito bem, estava tudo ótimo, etc. Por que que tu resolvesse fazer esse curso para a formação de agentes para trabalhar em quilombos? Mas tu vai me falar sobre isso daqui a pouco, tá certo? Ok. Aguarda. Nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa com José Carlos Rodrigues. Os contatos com a nossa produção podem ser feitos pelo nosso endereço eletrônico. Primeirapessoa, arroba, tve.com.br. Ou então através do Facebook. Primeira pessoa, estamos lá. José Carlos, eu estava comentando que tu estavas fazendo sucesso no escritório, ganhando dinheiro, etc e tal. De repente resolvesse fazer... Estava ganhando dinheiro ou não? Entre aspas, dinheiro suficiente para tocar a vida. Sim, mas de repente foste fazer este curso para agentes que deveriam atuar junto aos quilombos. Por que? Isso é uma sequência, porque embora estando trabalhando, eu sempre tive essa atividade voltada para... A partir de 88, né? Que eu digo que eu nasci em 88. Eu digo nasci porque eu comecei a ter conhecimento dessas... Comecei a ter consciência do que é ser negro. Então eu tinha trabalho paralelo no escritório. Afrosul, depois Odomodê. Em 1999 eu dei uma parada. A Marina, que é a minha esposa, como foi fazer o curso, na metade do curso, que eu até digo... Eu vou dizer, porque eu sempre digo isso. Em 89, 90 eu dizia, eu estou cansado dessa negrada. Sabe? O que é negrada? É andar em círculos. Andar em círculos, né? Tem um projeto bacana, mas fica ali, não sai dali e fica em círculos. E parei um pouco com as minhas atividades, culturais, tudo. E a Marina foi fazer o curso. E na metade do curso eu disse, é Carlos, tem que ir lá. Tem o pessoal lá assim, assim, assim. É completamente diferente. O pessoal tem uma visão, não sei o que. É muita teoria, mas é para a gente chegar lá, aquela história toda. E eu fui fazer. Na metade do curso em diante eu fiz. E desse curso, com essa visão, né? De ter sempre abertura. Abertura que, com todo o engajamento que a gente tem, a minha filha teve, o pessoal da minha geração, os filhos estão todos, né? Não preciso chutar a porta, algumas vezes chutar a porta, mas tem conhecimento, tem capacidade profissional, né? E tem autoestima para chegar nos espaços, né? E aí, perdão, esse curso me deu possibilidades de eu continuar com esse trabalho. E mais ainda, eu usar e utilizar a minha profissão, né? Para poder oferecer aquela que as pessoas lá do fim do mundo, lá que tu chega no centro de cidade e roda 60 quilômetros para achar uma comunidade, para que eles vivam, pelo menos, com dignidade, né? Questão da moradia, é questão da saúde. E tu largaste o escritório? Não, eu continuo. Ah, tu continuou? Eu continuo. Tu disseste, eu nasci em 88. Lá pela Santos, eu te perguntei assim, o que aconteceu que, de repente, através da tua filha, tu pudeste nascer? Tu disseste, a tua filha estava sofrendo discriminações. E aí? E aí, tu foste nas comunidades... Nas APNs, a partir das APNs, pastoral negros, aí vem leitura, vem caminhada, nós fazíamos... Tu foste surpreendido pela condição do negro no Brasil? Não, surpreendido não, surpreendido não. Eu não tinha conhecimento de muitas coisas, sabia que acontecia, mas não me envolvia. Por exemplo, se eu tivesse, vamos dizer, 0,5% do conhecimento que eu tenho hoje, dentro da universidade, quando eu fiz todo o curso, ia ser outra coisa. Eu ia ter um outro comportamento, provavelmente ia ter o... Enfocar nessas questões que tem hoje, em todas as universidades tem os espaços onde tem negros... E qual foi a tua orientação para a tua filha, então? Não foi mais baixar a cabeça, foi como? Não, não, não. Enfrentar como? Enfrentar com conhecimento, né? Está com esse problema? Está com o problema? E aí, se a nota está 6, vão tirar a nota 7, vão tirar a nota 8, e assim vai indo. Vão estudar um pouquinho mais, né? Vão trocar de colégio, trocamos de colégio, passou a ser líder da escola, né? E aí na escola tinha uma diretora negra, sem saber dessas relações, sem ter o conhecimento profundo dessas relações. Casualmente, foi para a escola, a diretora era negra. E a partir dali ela... E foi essa consciência que acabou com a tua timidez? Eu acho que ainda não. Ainda não. A minha timidez passou... Eu sempre brinco, depois dos 40 a gente solta, né? Bom, mas depois dos 40 tu já estavas dentro do Iacoréquio, não? Não, não. O Iacoréquio é questão de... O Iacoréquio tem 12... Foi de 2013 anos. Tu participaste da criação? Sim. O Iacoréquio surgiu. Então, esse grupo que fez esse curso de formação, no início eram 250 pessoas, coisa assim, 35, em 35 pessoas nós formamos o Iacoréquio. E aí a caminhada não parou mais, né? Porque na medida que a gente tem possibilidade, a gente está indo nas comunidades, né? E essas comunidades são... Não somos nós chegando e dizendo, ah, vocês são quilombolas. Não, já tem o levantamento pré, né? Dos órgãos públicos todos que dizem que aqui é uma comunidade colombola. E quando tem recurso nos contratos, nós vamos lá e fizemos formação, né? Para essas pessoas. E como é que essas comunidades estão sendo respeitadas no interior do Estado? Hoje, a maioria delas, com essas formações de liderança, não só pelo Iacoréquio, mas por várias outras entidades e pessoas, até familiares que moravam, que são descendentes daquelas famílias que vieram e estão levando informações de políticas públicas, as comunidades estão tendo acesso a essas políticas, né? Por exemplo, em 2005, tinha comunidade que não tinha luz. Embora o vizinho ali, o italiano, o alemão, tivesse luz no sítio dele, a comunidade colombola não tinha. Então, o que a gente dizia para eles como formação? Pô, tu mata o teu porquinho aqui, né? Como é que tu vai condicionar o porco? Tu tem que levar e deixar no refrigerador do vizinho. Está na hora de a gente começar, né? E aí foram, eles foram atrás, a gente só leva a informação e eles foram atrás. Claro que esse mapeamento a nível de Brasil foi feito até para o governo federal, né? Mas com essas participações que eu chamava antes de revolução periférica, né? Que as coisas que estão acontecendo na periferia, que quando vê, pô, 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 pô. Ou seja, houve um mapeamento, houve um agentes trabalhando. Mas como é que eles se juntaram naquele quilombo? Agora no quilombo hoje, né? Sim, tem várias formas, várias formas. Por exemplo, quem vai para aquela região ali de Pelotas, Rio Grande, é impressionante o número de quilombos que tem assim, né? Oriundos das charqueadas. O litoral, né? Também começa o litoral do Rio Grande do Sul, começa lá em cima, no Morro Alto, vai, desce, Bujuru, até Bujuru, eu sei que tem comunidade quilombola. Dali para baixo, de repente, São José do Norte, né? E isso são, elas são reconhecidas ou são auto-reconhecidas na medida que é feito um trabalho, né? Com, que era o INCRA, que é o responsável por esse trabalho, né? Na medida que as comunidades se auto-reconhecem como quilombolas, aí começa todo o processo no INCRA, né? Para até chegar à titulação, que é o objetivo do artigo 68, né? Dos atos, das disposições constitucionais e transitórias. Eles estão com a propriedade? Não. Ainda não? Não. Com o título, não. Com a propriedade, sim. O título, não. Tu participaste, inclusive, do primeiro trabalho de alfabetização nesses quilombos, né? Não digo que seja o primeiro. E aí tem um fato interessantíssimo, né? Que eu me emociono sempre quando falo. Então, em 2005, 2008, nós estávamos fazendo trabalho em Jacuizinho. Jacuizinho. Lá do lado do salto do Jacuí, lá, né? São 400 e poucos quilombos em Porto Alegre. Terminando o trabalho, a dona Erosilda Matriarca, da comunidade, disse para mim, eu ainda vou ir na sua casa. Eu digo, bah, vai ser um prazer recebê-la, galera. E o senhor ainda vai me ensinar a ler e escrever? Imagina, eu saio de Jacuizinho até Porto Alegre, domingo, fim de tarde, como é que eu vou ensinar do Nerosilda a ler e escrever? E aí chega terça-feira, nós temos uma reunião, tínhamos na época a reunião sistemática do IACOREC, chega um colega com a proposta de alfabetização para quilombos da Fundação Banco do Brasil. Jacuizinho direto. Encaixou todos, né? E essa, e a BB Educaro, no programa, é interessante porque pessoas da própria comunidade, adolescentes, de preferência que tivessem o segundo grau, o ensino médio, né? fizeram um curso aqui, fizeram um curso de sete dias, na primeira foi 15 dias, né? Para receber todas as informações, para voltar para a comunidade e alfabetizar o avô, o tio, a irmã, porque as pessoas nessa comunidade, acima de 45 anos, são praticamente analfabetas. E a integração agora, como é que está nessas regiões? Por exemplo, a região do litoral, eles têm, que pega lá de Capivari até Tavares, reuniões sistemáticas, de três em três meses, fazem uma reunião em cada comunidade. E eles quem? As comunidades. Eu entendi a pergunta, de um deles sendo as comunidades. Não, não, a integração com a sociedade de mais geral, com a comunidade de mais geral. Porque eles estão na zona rural, né? Sim, sim. Tá, mas eles têm que ter contato com a cidade, como é que está? Sim, eu entendo.